A militância do PCB era muito forte, apesar de já existirem líderes camponeses nesse momento, organizado, inclusive, pelo PCB, mas a força maior era com o trabalho industrial, dos centros urbanos. Então, o Partido Comunista tinha articulação nas oficinas da Great West, que estava sediada em Boatão, a fábrica de papel, que era uma fábrica grande também, a fábrica Portela, e você tinha as usinas, os trabalhadores da usina. Então, desses 3.500 eleitores aí, os comunistas conseguiam ter uma boa parte, mais de 50% desse eleitorado. Então, isso vai possibilitar não só a candidatura do prefeito, que é o Manuel Rodrigues Calheiros, e você tem ainda quatro comunistas para vereadores, que são lançados pela legenda do PSD. E aí você tem a campanha, a campanha foi banhada de uma narrativa anticomunista, e, em 26 de outubro, o Manuel Calheiros é eleito democraticamente pelo PSD como prefeito de Jaboatão, o primeiro prefeito de fato declarado militante comunista do Brasil e da América Latina, junto com esses... Foram seis variadores do PSD, quatro eram comunistas, eram do PCB. tá certo? Então, era uma tática de sobrevivência mesmo, né? Ou era isso, ou era sumir da política nacional. Então, é o ultimato que vai acontecer, e é bem interessante, a UDN possuiu eleger três, então eles fizeram a maioria. Então, o PSD eram poucos vereadores, nove no final, né? E por isso que o Calheiros consegue se sustentar, inclusive, até 51. mas o vice dele, que era do PSD, o Aníbal Varejão, tentou algumas vezes dar um golpe, derrubar o Calheiros, né? O Calheiros, para ter ideia, ele foi tratar a família em Alagoas, um problema de doença, e ele se afastou por dois, três dias. O Aníbal Varejão, em 48, isso já no ano seguinte, né? O Aníbal Varejão, ele vai dizer que decretou vaga, que o Calheiros abandonou a prefeitura e tomou o golpe, e deu um golpe mesmo, assim, agora eu sou o prefeito, e acabou. E aí foi, os aliados do Calheiros ligaram, volta para cá que ele vai dar um golpe. Então, ainda teve esse tumulto aí, o Calheiros, praticamente, não consegue governar em paz, por conta, exatamente, inclusive, do PSD, já em 48, não precisar mais do Partido Comunista, e aí, vai largar e vai deixar o Calheiros definhar, não é? Mas consegue, terminar o mandato, para não perder para a UDN. Isso aí que é bem interessante da gente pensar. E só um detalhe, dados da eleição, só para a gente fechar, que eu desfecho, o Calheiros, ele é eleito majoritariamente, assim, com uma margem muito maior do que a da UDN, tá certo? Uma eleição tranquila. A notícia corre nacionalmente, eu não consegui dados internacionais, mas já chegaram a comentar comigo, isso aí rodou o mundo, tá? Essa fama de Mons Paulzinho. E é bem possível, porque os grandes veículos nacionais, né? Estavam noticiando. O Globo, para você ter ideia, manda uma equipe para fazer uma matéria de Jaboatão. E começa a dizer, olha, tem, tá, a revolução vai começar em Pernambuco, porque os comunistas estão articulados com o PSD. Então, era uma pressão imensa. Isso, finais de 47, o Calheiros, ele consegue tomar posse, né? Tentaram ainda empugnar a eleição, enfim, mas não conseguiram. Ele é diplomado junto com os vereadores em janeiro de 48. Caçam todos os comunistas do Brasil. Praticamente, o Calheiros é um dos poucos que sobrevive junto com outros que foram eleitos por outras legendas, que não era a do PCB já, né? Então, é isso, né? O Calheiros, ele vai terminar sua gestão e vai ter essa marca importante para a história do partido, para a história do comunismo nacional, sem dúvida alguma. E, assim, sinceramente, nesses 100 anos, eu gostaria de, não é porque a minha pesquisa não, mas eu acho que é um fato muito importante de ser rememorado e de estar nas grandes referências quando for falar e comemorar esses 100 anos, tá? É um grande feito que o PCB consegue fazer dentro de um cenário de guerra, né? De um cenário de anticomunismo imenso, né? Sem uma legenda conseguir usar esse capital político, essa força, forças democráticas, inclusive, né? Porque pelo voto, né? E conseguir manter a sua mensagem, né? E conseguir eleger um personagem, uma figura para um cargo majoritário. Enfim, eu acho que é isso, né? Já o botão entra para a história, e o PCB com certeza faz parte dessa história. Eu sei. que é isso, né?